FALTAVA ABANDONAR A VELHA ESCOLA FAZER DA MINHA VIDA SEMPRE O MEU PASSEIRO PÚNICO E AO MESMO TEMPO FAZER DELA O MEU CAMINHO SÓ ÚNICO TALVEZ EU SEJA O ÚLTIMO ROMÂNTICO DOS LITORAIS DESSE OCEANO ATLÂNTICO SÓ FALTA REUNIR A ZONA NORTE A ZONA SUL ILUMINAR A VIDA JÁ QUE A MORTE CAI DO AZUL SÓ FALTA TE QUERER, TE GANHAR E TE PERDER FALTA EU ACORDAR, SER GENTE GRANDE PRA PODER JORAR ME DA UM BEIJO ENTÃO APERTA MINHA MÃO TOLICE É VIVER A VIDA ASSIM SEM AVENTURA DEIXA SER PELO CORAÇÃO SE É LOUCURA ENTÃO MELHOR NÃO TÊ RAZÃO TOLICE 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 TOLICE